Fala pessoal, beleza? Eu sou o meu Valentino, meu canaril, com esse cara de novo! Eu de novo! Fala seu nome de novo! Vinícius, sou morador aqui do Morro do Papagaio, praticamente vizinho do Valentim. Praticamente. Aí, olha só, quatro vezes que eu parti, ganhei quantos? Três das quatro? Quatro vezes. Nem sabia, cara. Sem zoeira. E aí o cara é vizinho, o cara nem espera não. Não, ganhei já. Acho que tá rolando uma treta, o cara é meu vizinho, vocês estão achando que eu tô manipulando os resultados, né? Mas não, pessoal, as IVAs que eu faço pela Loteria Federal não tem em Leroyer, não. Eu acabei de lançar o resultado, o cara falou, e aí Valentim, que hora que eu posso buscar? Eu falei, ah velho, pode vir agora, tô arrumando canaril, dois minutos o cara tá aqui, que isso. Bom ser vizinho, porra aí. O que você tá levando? Mostra o pessoal aí. Mais um macho. Mais um macho. É coleção. Não apareceu não. Amarelo, nevado. Tá levando. Ó, agora ele apareceu ali, olha lá. Gostei demais, demais, demais. Cara, quer ver quantos canários você ganhou na rifa, cara? Já ganhei, deixa eu ver. Você ganhou sete no primeiro, não foi? Sete, depois busquei mais um, e agora é isso. Nove canários. Nove canários na rifa, cara. Quem é o grande campeão da rifa? Já pidanci ainda não, cara. Que isso, que é triste. Mas eu chego. O pessoal de Ribeirão das Neves aí, ele tá ganhando mais. Tá ganhando mais. Ganhou de novo, e amanhã o pessoal tá vindo que amanhã é de novo. Não, mas eu em um mês ganhar oito canários, tem um mês que eu participo da rifa. Tem um mês ou... Bati todos os mesmos. Ou duas semanas? Não, tem um mês. Um mês, né? Um mês. Caramba, hein? Oito canários no mês. A mulher lá em casa tá querendo. Não, agora você vai falar sozinho também que você tá sendo grande campeão. Manda uma mensagem lá pro povo, que é só o povo que eu te vi agora. Gente, eu sou o grande campeão da rifa. Um mês, oito canários. Quem que bate o meu recorde? Nossa, cara. Eu vou bater esse recorde. Eu também vou jogar nessa rifa. Vou comprar todos os nudes. Aí não vai não, né? Eu vi. Obrigado pela participação. Muito obrigado, gente. Pessoal do grupo de rifa aí também, muito obrigado. Valeu demais pela amizade, pela compreensão. E boa sorte a todos vocês. Continuem tendo sorte, meu querido. Valeu demais pela amizade. Vai construir esse canário aí, bombar. Eu vou postar o vídeo ainda de como tá ficando lá. Isso. Seguindo tudo que o Valentim tá ensinando pra gente lá. Um cara fenomenal. O trem tá ficando bacaninha. Não é grande não, mas é tudo bem arrumadinho pra ficar bacana, pros bichinhos ficarem confortáveis lá. Então você se ferrou que o Valentim que tá te orientando, eu não gosto dele não, cara. Ele é só lero lero. Cara, é o cara. Sai fora. Vai falar esse negócio que eu sou o cara aqui da favela. Você é doido agora? Eu me ponho aqui. Olha tudo. Pessoal, um grande abraço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.